E para os amantes de corrida, este final de semana vai ser de muita adrenalina. Neste sábado tem o início da quarta temporada da Copa HB20 aqui na tela da RedeTV. A Copa HB20 se prepara para mais um ano com novas e importantes marcas na história da categoria. O campeonato será composto por oito etapas em sete datas, com início em fevereiro e término em novembro. O campeonato conta com três subcategorias, a Pro, a Elite e a Super. Com isso, três campeões serão coroados. Na temporada de 2021, o piloto Alberto Catucci conquistou o campeonato da Pro. Daniel Nino venceu na Elite e Enzo Gianfratti levantou o título da Super. Além disso, serão 16 corridas no ano, com seis rodadas duplas e uma rodada quádrupla. Este ano, a principal novidade será o palco da grande final. O Autódromo Nelson Piquet, em Brasília, vai receber pela primeira vez a decisão no campeonato no dia 20 de novembro. E fique ligado, porque a etapa de abertura será em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, neste fim de semana. Todos os detalhes do início da quarta temporada da Copa HB20, você acompanha aqui na tela da RedeTV. Amanhã, a partir das quatro da tarde. Não perca!